Tá faltando pinga no copo, sobrando você na minha mente O que os olhos não veem, fígado sente, é, o fígado sente E ele já notou a mudança, a saudade dela aumentou a demanda Bebendo dobrado, não sabe se aguenta até o fim de semana E nem que seja no soro, eu vou virar todas as garrafas tentando te esquecer Meu fígado é forte e aguenta bebida, mas meu coração não sabe viver sem você na minha vida E nem que seja no soro, eu vou virar todas as garrafas tentando te esquecer Meu fígado é forte e aguenta bebida, mas meu coração não sabe viver sem você na minha vida Tá falta do pígado no copo, sobrando você na minha mente O que os olhos não veem, o pígado sente, é o pígado sente E ele já notou a mudança, a saudade dela aumentou A demanda bebendo dobrado, não sabe se aguenta até o fim de semana E nem que seja no soro, eu vou virar todas as garrafas tentando te esquecer Meu fígado é forte e aguenta bebida, mas meu coração não sabe viver sem você na minha vida E nem que seja no soro, eu vou virar todas as garrafas tentando te esquecer Meu fígado é forte e aguenta bebida, mas meu coração não sabe viver sem você na minha vida Vai sofrer uma recaída